Muito boa tarde, Rit Esportes do ar, hoje vamos falar de futebol, mas o assunto principal hoje do programa é o basquete 3x3. 3x3, boa tarde pra você voltar, boa tarde pra você em casa. 3x3, então obviamente três pessoas de cada lado, mas é um esporte oficial e o Brasil está muito bem representado e por isso que nós vamos falar com a nossa convidada a respeito do basquete 3x3. Tem também Palmeiras Champions League, tá começando hoje o atual campeão, entra em campo nessa tarde. Tem o Palmeiras com uma grande novidade pra você palmeirense, Rogério Voltan dará essa notícia em instantes e polêmicas declarações de Juvenal Juvenção, Rogério Voltan. Muito bem, é verdade, daqui a pouco informações, novidades do Palmeiras para o jogo contra o Flamengo, mas claro, vamos falar muito de basquete 3x3 com a nossa convidada e a sua participação. Entre lá no Facebook, faça sua pergunta, tem alguma curiosidade sobre o basquete 3x3 ou então lá no WhatsApp, você conhece o nosso número lá, 011, pra quem está fora de São Paulo, 981472683. Muito bem. Você é no chão? Por favor, está aqui, ó, Cristal Rocha. Tudo bem? Prazer. Prazer. Tudo bem? Eu já percebi que estatura para basquete tem que ser alta. Não é, não é verdade, né, Cristal? Não, não. Assim como eu, né? Se eu jogasse basquete, seria armador. Nós tivemos o Raulzinho agora no Mundial e não é tão alto, eu trouxe para o basquete, um grande armador que fez sempre o Brasil. Sua estatura? Eu tenho 1,59. Está vendo? Até a nossa repórter, produtora, Júlia Navarro, poderia jogar. Está vendo? Está vendo? É fácil. O basquete 3x3, você primeiro foi atleta, é atleta profissional de quadra, como que é? Porque da quadra vai para o 3x3, é isso? Essa é a tendência? Eu joguei muitos clubes do Brasil, basquete tradicional, né? E passou um tempo, foi meio que se fechando esse ciclo para a minha vida e eu parti para o basquete 3x3. Não que as pessoas que jogam quadra não possam jogar, mas isso é que aconteceu na minha vida. É mais fácil ir da quadra por 3x3 ou se começar direto? Não, não tem um critério. A gente, por exemplo, quem anda pelos parques aqui de São Paulo, acho que estamos só de São Paulo, mas em todo o Brasil, vê muito esse tipo de jogo, que é aquele jogo 3x3, aquele famoso 21. Você joga meia quadra, fica 2, 3 jogadores em cada equipe. 3x3, é mais ou menos isso? É, exato. Só que a FIBA, ela colocou regulamento e colocou regras para virar esporte mesmo, para poder ter campeonatos nacionais, campeonatos mundiais. E aí, é meia quadra, só que são 4 atletas, tem uma reserva e são 10 minutos ou 21 pontos. Quem chegar a 21 pontos antes de 10 minutos, acabou o jogo. E é bem corrido, é bem cansativo. É cansativo, porque até essa ideia, como é meia quadra, são 3 jogadores, então é mais tranquilo. Muito pelo contrário, é mais rápido. Muito mais rápido, porque a bola se movimenta mais rápido, os jogadores também, porque tem o regulamento, as regras que dificultam um pouco a logística do jogo, né? Para poder jogar, para poder... Eu tenho alguns números aqui, o basquete 3x3 é um dos esportes que mais crescem, contando aí com 250 milhões de praticantes pelo mundo. Então, está crescendo muito. No Brasil, a modalidade universitária reúne 150 equipes, são 650 atletas, e sua última competição no ano passado aconteceu no estado de São Paulo. Então, são números abrangentes, né? Está chegando o verão, aí o pessoal começa a praticar mais esporte. E você falou da FIBA, a Federação Internacional de Basquete. Como que está o Brasil hoje, representado no masculino, no feminino, no basquete 3x3? O basquete, no basquete 3x3, o Brasil está muito bem representado. Fazem 4 meses que eu cheguei do Mundial da Rússia, né? A gente esteve representando a seleção brasileira. O feminino ficou em 15º, perdemos nas oitavas para a Bélgica. E o masculino não teve um resultado muito bom, mas ainda assim, nós estamos bem no ranking mundial, né? O Brasil está em terceiro do ranking mundial. E os praticantes só vêm aumentando e a modalidade só vem crescendo, né? E graças a Deus. Que legal. O pessoal já está mandando mensagem aqui, ó. O Dário Alves Lima. Sócio. Sócio. Qual o time da Musa Cristal? Gostou? Já gostou. Está vendo só? Da Musa Cristal. Espero que seja no Corinthians. Não, eu não torço para o Corinthians, não. Você pode falar? Eu torço para o Santos. Sentir. 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 E, mas você, você falou que joga, você joga hoje, tem algum clube para que você joga? Não, não joga o clube, porque o basquete 3x3 não é necessariamente jogar em clube. Eu tenho a minha equipe, a minha equipe chama The Choice, que traduzindo é a escolha, né? E eu tenho essa equipe já fazem quatro anos e a gente vem jogando os torneios que vem rolando durante os anos e a gente vem pontuando no ranking individualmente, que o ranking é individual, não é... Mas tem uns números aqui, segundo do ranking brasileiro. Hoje eu sou a terceira do ranking brasileiro. Terceira. Primeira do ranking da América Latina. Não, agora eu já caí também. É que é rápido. É muito rápido, é. Número 81 no ranking mundial. SD está certo. Está certo. Primeiro lugar no campeonato estadual de basquete 3x3 FIBA e na NBA 3x3 de 2002 e 2013. Exato. Em 2014 a gente também foi campeão estadual e na NBA 3x a gente foi em segundo lugar esse ano. Quantas pessoas tem na equipe? São quatro meninas. Só que como... Só tem um para entrar, só uma reserva. Só uma reserva. Só que como assim, às vezes alguém não pode estar num momento, naquele torneio, a gente acaba chamando outras meninas e aí acaba várias meninas fazendo parte da mesma equipe. Mas normalmente são quatro que tem que jogar o campeonato. Desculpa perguntar esse tipo de coisa, Cristal, mas, por exemplo, claro que as pessoas precisam sobreviver e a gente sabe como é difícil sobreviver para quem vive no esporte. Exato. Como que faz para quem gosta, quem quer, de repente, se especializar no basquete por 3x3? Exato. Então, o basquete 3x3, infelizmente, como todo esporte no país, a gente não tem nenhum tipo de patrocínio. Agora nós vamos para o nacional, no Rio de Janeiro, dia 27 e 28 de setembro agora e a gente não tem nenhum patrocínio que a gente fez, eu e minha equipe. Fizemos uma rifa. Vai se virando. Fizemos uma rifa para poder custear os nossos gastos para ir poder jogar. Bolamos nos prêmios e estamos aí vendendo e pedindo para as pessoas, mandando algumas coisas por Facebook, por Twitter, para poder, para as pessoas comparem e também apresentando o nosso projeto, para as pessoas, para os empresários poderem querer patrocinar a nossa equipe que já vem com... está crescendo, está crescendo a cada dia. A nossa equipe hoje tem duas seleções brasileiras que foi para o Mundial e uma menina hoje está no Mundial Universitário que está tendo na Bahia hoje. Vai começar semana que vem, Mundial na Bahia e é isso. E tem o Dindim da Cristal também, né? Vamos, vamos. Personal trainer, palestrante, educadora, educação física da Escola do Senai e tem também na Fundação Zê Renner, falei certo? Eu trabalho como orientadora de esportes na Fundação Zê Renner do Senai. Ah, legal, legal. Eu sou educadora física para poder conseguir me manter no esporte. Tem gente que tem pai e trouxinha. Tem pai e trouxinha, tem que se virar. Vamos ver algumas imagens do pessoal jogando basquete 3x3 e tem uma pergunta aqui do Vinícius de Indaiatuba. Pergunta para a Cristal, quais são os primeiros passos para quem quer começar a praticar 3x3? Ah, então, Vinícius de Indaiatuba, prazer, meu nome é Cristal. É, só começar a treinar, a se dedicar nos parques, se você não tiver ninguém para poder te auxiliar, comece fazendo um treinamento com bola, treinamento com arremessos e isso é muito importante para poder começar a prática do esporte mesmo. Tem algum tipo de clínica que está nos parques que, de repente, Secretaria Estadual ou Municipal de Educação, pode contratar profissionais para ministrar clínicas? Então, até poderia, né? Poderiam me contratar para fazer... Projetos, né? Projetos, secretaria de esporte, gente. Secretaria de esporte. Esse é o meu sonho, na verdade. Poder fazer essas clínicas, poder fazer essas palestras para outras pessoas poderem praticar, os jovens e os adolescentes poderem praticar essa modalidade que é não só basquete, mas basquete 3x3, que vem crescendo a cada dia, para as crianças poderem ter algo mais nos estudos também, né? Para poderem crescer na vida. O esporte é algo que agrega muito para muitas crianças. Ó, de 3? Acho que é o que arremessou de 3. Olha lá, olha lá. Ela é boa de 3, olha lá. Cadê? Cadê? Bandeja lá. A gente chutou legal ali. Depois eu quero saber o seguinte, é meio complicado a gente explicar a regra por aqui, porque muita gente não conhece nem a regra do basquete. Mas você falou que as regras são difíceis, mas vamos dar uma olhada nos treinamentos primeiro, porque eu quero saber um pouco mais desse tipo de regra que eu sei, conversando com a Cristal, o técnico não pode ficar em quadro. É tipo o tênis. E se falar muito, tá fora. É. Aí, ó, o nosso amigo que pediu de Dayatuba, é de Dayatuba, o Vinícius. O Vinícius. Aí você fala assim, é fácil, né, Voltan? Olha, olha que legal com uma bonita de tênis. Treinabilidade, agilidade. Já dá para ganhar uma vida no farol, Cristal. Você tem uma conta no YouTube, no Facebook? Eu tenho, a minha página no Facebook é Cristal Rocha Oficial. A gente coloca depois também lá na nossa página, no Hitsport, para o pessoal poder seguir. Na cidade do Brasil inteiro, o Hitsport pega no Brasil inteiro, ó, quero trazer a Cristal para ministrar uma clínica aqui. Entra o contato lá, ajuda, o incentivo do esporte. Não só os esportes conhecidos, né, Voltan? Claro, claro. Como os alternativos, é um esporte interessante. Eu acabei te cortando, pode cumprimentar as suas redes sociais. A minha fanpage é Cristal Rocha Traço Oficial, falei errado. Eu tenho o canal no YouTube que é Cristal Rocha, só Cristal Rocha, que tem esses treinamentos, quem quiser pode dar uma olhada lá e poder aprender um pouco mais de basquete. Eu vi, ó, quando eu tenho oportunidade, eu vi colocando lá os vídeos. Tenho o meu Facebook, que é Cristal Rocha e é isso que eu... E tenho a The Choice, que quem quiser também a... Que é o seu time. Que é o seu time. É o seu time. Você trouxe uma bola, então vamos pedir para ela. Eu trouxe um presente para vocês. Ah, que legal. Uma camiseta da nossa equipe. O logo da nossa equipe, The Choice, e a minha marca, Cristal Rocha, né, para vocês. Legal, obrigado. Vai bater uma bola aqui, porque o Rogério voltando quando era armador lá na escola dele. É. Lá no colégio. Ô, Cristal, você, claro, deve acompanhar bastante o basquete. Você acompanhou os jogos da seleção brasileira agora no Mundial? O que você está achando da seleção brasileira masculina? Quer dizer, ainda bem que os jogadores que jogam na NBA puderam reforçar o time de basquete do Brasil. Com eles, é um outro tipo de qualidade, né? Sim, é, foi bom os jogos. A seleção só vem crescendo, né? Ainda bem que os jogadores da NBA puderam vir, puderam participar. Espero que na Olimpíada eles também possam estar aí. E é isso. Foi o que o pessoal está falando. Que, como eu disse, o armador que foi o destaque, né? O Neto. Esqueci o nome. O Raulzinho. Raulzinho. É, que eu chamo ele de Neto. É, ele pôs e vai crescer cada dia mais. Estão vindo novos jogadores, como os jogadores que foram graficados agora para a NBA, né? E é isso. Eu acho que só vem a crescer. E agora tem o Campeonato Mundial Feminino, que vai começar semana que vem, se não me engano. Também vamos torcer para a nossa seleção feminina também. Bom, o Rit Sports está recebendo hoje a jogadora de basquete 3x3, Cristal Rocha. Daqui a pouco a gente vai bater mais um papo com ela. Daqui a pouco também ela vai mostrar todas as suas habilidades aqui com a bola nos estudos aqui do Rit Sports. De volta para o Rit Sports, hoje recebendo a jogadora de basquete Cristal Rocha. Basquete 3x3. Olha como a moça manda bem, Xenia. Tenta tirar a bola dela na quadra para você ver. Vai no meio da perna, ela vai para o garrafão e faz uma cesta, dá um belo chute. A habilidade tem bastante. Basquete 3x3 aumentando. Olha lá, rapaz. Hoje no Brasil, mais de 250 milhões de praticantes aí no mundo inteiro. Uma prática aqui que começou nas universidades e está ganhando adeptos aí. Principalmente muita gente que sai da quadra profissional, vai para o basquete. No vôlei pessoal, vai para a areia, né, Voltan? É, verdade, verdade. Agora tem o basquete 3x3. O Voltan, que era um exímio armador lá do colégio dele na Vila Maria, com galera pequena. E o basquete não é praticado, né? O futebol, a pessoa só pensa em futebol. É, é verdade. O basquete é o terceiro, se não me engano, esporte brasileiro hoje. Inclusive, Xenia, tem um recado aqui, o pessoal da Cifrado. Eu vou tomar água para o cristal aqui, que ela vai cansar. Faça o favor. A Cifrado está dizendo o seguinte, queria parabenizar a Hit por dar oportunidade e falar sobre o basquete. É um esporte meio esquecido, o Brasil só pensa em futebol, é o que você estava falando. É uma pena, é uma pena, mas isso é o quê? É a cultura nossa, entendeu? O dia que nós tivemos o investimento devido, agora muito se fala em rugby, mas é muito pequeno, é um grãozinho de arroz que está crescendo. Nos parques, muita gente com rugby, com basquete nas quadras, né? O 3x3 que a gente está falando aqui, às vezes só com uma cesta só, mas tem que praticar esporte, mas tem que ter um incentivo, senão a pessoa desanima, entendeu? Se ela não viver do incentivo dela, do trabalho dela, da rifa, do dinheiro do amigo, não tem como. E você vai para fora do Brasil, tem incentivo para todas as modalidades. Eu vi que ali você deixou a bola quicar no seu joelho, uma das características que eu acho, não sei, aí você me corrija se estiver errado, que o basquete 3x3 tem essa característica de tentar dar mais finta, você levar, eu tenho algumas imagens, por exemplo, de jogadores que jogam a bola na cabeça do adversário, tipo, entre aspas, uma brincadeira. Não, na verdade isso daí no basquete 3x3 não pode, isso daí é basquete freestyle. Ah, tá. Isso daí veio do basquete streetball, mas só que a FIBA colocou regulamento, então isso eles não... São mais globetotters, né? Exato. Aí não pode. Não pode, por exemplo... É, o que eu faço mais é por brincadeira mesmo, né, para apresentar, né, então não pode. Eu gostaria de deixar um beijo para o filho da Ciprado. Claro, claro. Eu conheci ele, eu conheci ele numa loja, meu, ele é muito bonitinho, o nome dele é Nick, um beijão para ele. Legal. Ele gosta, adora basquete, ele disse para mim que vai jogar no Miami Heat. Eu achei excepcional. Tem que sonhar, já que é passado, vamos sonhar. Tem que sonhar alto. E outra coisa, um beijo para o Matheus, também para o Vinícius. O Vinícius é um cadeirante que também tem esse sonho de disputar a Paralimpíada, então a gente tem que incentivar dentro do possível o governo ajudar também, porque tem muita gente querendo praticar esporte, e o Heat Sport está aberto, é para todas as modalidades, a gente não fala só de futebol não, mas o futebol é 90% do país, infelizmente. Cristal Rocha, muito obrigado pela presença, por falar um pouquinho de basquete 3x3. Está aqui, ó, a camisa do The Choice, que é o time da Cristal. O que ela manda, ela é gerente, jogadora, armadora. Deixa eu virar aqui, ó, também, ó, esse é o emblema do 3x3, é o basquete. Agora nós vamos pegar uma aula com ela aqui. Isso, fora do ar, até, a gente pode passar vergonha. Pode, por favor, Cristal. Gente, muito obrigada pela oportunidade, não vou conseguir falar o nome de todo mundo que falou para eu falar, que não tem como. Um abraço para todo mundo. Eu agradeço a todo mundo por ter me dado o incentivo de vir aqui, de falar, não, vai lá, vamos lá, vamos ver o que acontece, se algum empresário vai conseguir patrocinar aqui para vocês poderem ir para o Rio de Janeiro, espero que alguém possa, né, dar a nossa oportunidade para a gente, senão a gente continua vendendo as rifas e, enfim. Sai batendo bola aqui com a gente, pronto, vamos lá, vamos lá. Fica com Deus, até amanhã, valeu, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri